Música Homem solteiro homossexual tem o direito de adotar uma criança de 12 anos garantido pelo Superior Tribunal de Justiça A terceira turma do STJ analisou um recurso do Ministério Público do Paraná contra a decisão da Justiça do Estado que garantiu a um homem solteiro homoafetivo o direito de se habilitar para a doação de uma criança entre 3 e 5 anos de idade Para o Ministério Público esse tipo de adoção só deveria ser permitida quando a criança completar 12 anos idade em que seria capaz de decidir se concorda em ser adotada por uma pessoa homoafetiva O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente não proíbe a adoção de crianças por solteiros ou casais homoafetivos e nem impõe qualquer restrição de idade a criança ser adotada O ministro defendeu ainda que o bem-estar da criança está ligado ao aspecto afetivo e ao vínculo familiar e não a orientação sexual dos pais adotivos Por isso, o recurso do Ministério Público foi negado